sua subscreção. Esta reunião se destina de discutir e votar a pareceres de redação final e a receber discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. De proposições que estão sujeitas à apreciação do plenário. Com a palavra o deputado Cássio Soares, para proceder com a leitura do seu parecer. Sr. Presidente, parecer de redação final do projeto de lei nº 5.406-2018, de autoria do governador do Estado, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2019. O meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação, Sr. Presidente. Bem, nós colocamos em votação, em discussão, em votação os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, passamos à segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Com a palavra o deputado Gustavo Correia, para proceder o seu parecer. Presidente, farei aqui, em conjunto, os meus pareceres com relação ao projeto de lei nº 2.907-2015, nº 31.37-2015, nº 39.43-2016, nº 49.25-2018, nº 53.10-2018, nº 53.14-2018, nº aprovação dos referidos projetos. Bem, discussão os pareceres, em votação cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Bem, cumprindo a finalidade da reunião, eu agradeço aqui a presença, deputado Cássio, deputado Gustavo Correia, a todos que nos acompanharam, os assessores, durante esses quatro anos, que sei que não sou tão fácil assim, não, mas obrigado pela força e pela compreensão. Todo mundo, não é? E determinamos a laboratura da ata e encerramos os trabalhos de 2000.